...em paciência, porque se me der força eu pato nele. Por isso que assim, quando me chamam, me convidam, eu sempre falo, olha, não é palé, palé é chato demais, palé é cansativo demais. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos sair diferente como chegamos. Isso é muito importante, eu estou fazendo esse ano, 21 anos de sala de aula, por isso que eu coloco em primeiro plano lá o professor. Aí depois vem o resto, o primeiro é o professor. E eu sei, assim, não estou fazendo média não, 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 não é isso não. É porque assim, se eu não tivesse o dom, eu já tinha ido embora há muito tempo no sala de aula, você é maluco? É, o cara de sala de aula, eu sou um prêmio dos dramáticos. Mas é porque a gente tem dom, e o dom, e aqui eu vou dar continuidade às reflexões, tá legal, fala, não sei, falou, falou, agora ninguém mais lembra de mim, foi legal, não sei, tá? O que que acontece? O dom, ele é fruto de quê? Do amor. Então, quando você tem dor, você ama, e quando você ama, você cuida. Não é? Então, isso pra mim é muito claro. Então, dentro da educação, apesar de eu ter outras atividades fora da educação, eu atento no consultório, eu trabalho dando assessoria a empresas e tudo mais. Mas, sim, muitos já falaram disso, você tem tanto dom, rapaz, você é um mirto. Né? É isso, tá securedo, é um homem sípico. Ah, hum, 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 né, benúngaro, que só é lo más moderno, né, e tudo. E, por que você fica aí na sala de aula? Porque, gente, ali, sei lá, é uma coisa muito forte. É, olha lá. Para caralho! Não é? Pô, tá bom. Tem dias... É igual relação mesmo, né? É igual relação. Tem dias que você quer... Nunca mais vou olhar para a cara dele. Aquela mulher não presta. Ela me decepcionou. Mas... Adorqueceu, virou manchete.